Foram cinco anos de um relacionamento abusivo. Esta mulher, de 38 anos, precisou de muita coragem para buscar ajuda e sair daquela situação. No começo ele se mostrou uma pessoa maravilhosa e tudo o que eu esperava de um homem. E eu fui acreditando e confiando e achando que isso ia passar e que a gente ia viver bem. Só que isso nunca aconteceu. Quando chegou ao Centro de Referência para Mulheres, ela finalmente entendeu que não estava sozinha. Eu fiz um BO e entrei com a Maria da Penha e através daí eles me informaram o número do CRM. Foi marcada uma triagem, a partir dessa triagem eu iniciei com a Franciele, que é assistente social. A princípio seria com a psicóloga, mas naquele dia era a assistente social que estava no momento. Ela me atendeu. Foi o meu primeiro acolhimento. Eu me senti muito acolhida, porque naquele momento eu estava muito desestabilizada emocionalmente. O Centro de Referência funciona nesta casa, na rua Siqueira Campos, no centro de Canoas. É aqui que mulheres e mulheres trans podem procurar ajuda. Nosso CRM, que fica aqui na Siqueira Campos, ele é esse espaço onde a mulher é acolhida. Ela vem aqui, ela busca esse acolhimento, essa orientação. E daqui, ou ela vai então para a delegacia de mulheres, fazer um BO, fazer o que necessita fazer, ou ela fica em acompanhamento psicológico. Nos seis primeiros meses deste ano, foram mais de 200 atendimentos para mulheres vítimas de ameaças, lesão corporal e estupro na cidade de Canoas. Prestes a completar 10 anos, o CRM já atendeu mais de 5 mil mulheres em situação de violência. Tem uma situação de acolhimento no coletivo, nós temos rodas de conversa, nós fizemos um acompanhamento também online com essas mulheres. Estamos sempre ligando, sempre fazendo contato, para que elas se sintam fortalecidas e acolhidas para sair da situação de violência. Nós temos carro, nós temos uma motorista mulher. Já para a mulher que vem, a usuária que vem, ela se sinta bem estar conversando com a gente, não tenha receio nenhum da presença de um outro homem. Quem precisou superar o momento mais difícil da vida, alerta outras mulheres que estejam passando pela mesma situação que ela já enfrentou. Eu me sentia muito culpada de várias coisas. Mesmo eu sabendo que essa culpa não era minha, mesmo ter sido agredida verbalmente, psicologicamente durante anos, eu acabava acreditando que eu era culpado, porque ele fazia me sentir assim, dessa maneira, sabe? O meu relacionamento foi totalmente tóxico. Ao vivo do Centro de Referência da Mulher, Patrícia Wesber, seja contra o ditado e meta a colher se presenciar, denuncie, indique o espaço, sempre que eu posso, minha parte eu faço, porque o machismo está em alta e a luta é a pauta, e por muitas vezes apoio é o que falta, antes de julgar, se ponha no lugar, quantas mulheres vivem sem poder sonhar, passando por todo tipo de dificuldade, do machismo estrutural imposto pela sociedade, muitas vezes nem em casa, estão em um lugar seguro, mas espaços como esses lutam por um melhor futuro, onde a violência doméstica não exista. Minha mensagem final é, mulher, resista, seja a força, seja a vida, para que a história de sofrimento não seja repetida.